Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje ó, eu já estive aqui hoje, dei uma arrumada nessa ponte aqui ó, que tava armazenando água em cima dela né, aí a gente jogou um rejeito de asfalto aí ó, né, dei uma melhorada nela e uma levantada nela aí pra água sair do lado, olha aí pra vocês verem, dei uma arrumada aqui, né, aí segui pra frente aqui ó, fiz um quebra-mola ali também ó, que eu vou tá mostrando pra vocês ali, pra vocês verem como que ficou, vamos lá pra gente ver o quebra-mola, o quebra-mola tá pronto aí, fiz esse quebra-mola, né, tirei as águas aqui, fiz a saída de água e agora vamos seguir pra cidade, tá ok? E o vídeo de hoje galera, é um pouco diferenciado aí, a pedido do inscrito, ele pediu pra ver o câmbio da GD, como que funciona a questão do manual e do automático, né, então vamos fazer isso aí, pra que ele possa ter uma noção de como que funciona, vamos lá né? Bom galera, aqui de volta na máquina aqui, eu vou tá explicando aí, pra um inscrito que pediu a questão do funcionamento do câmbio da GD, né, a GD ela tem 8 marchas frente e 4 marchas ré, entenderam? Então eu vou tá mostrando pra vocês, como que funciona, outra coisa, é, a questão do pedal modulador, né, que, é, serve como embreagem, eu só utilizo ele uma vez, só pra sair, né, depois eu faço as marchas tudo sem embreagem, sem modulção e acionar o pedal modulador, tá ok? Eu só uso só o acelerador e o câmbio mesmo, tá? Então eu vou tá fazendo o vídeo pra vocês aqui, engatando de primeira a oitava manual e depois eu vou tá fazendo um vídeo no automático, tá ok? Pra, pra que o inscrito tenha uma noção de como que funciona esse câmbio, tá ok galera? Então vamos lá, vou fazer esse vídeo então, bem simples aí, só pra tirar a curiosidade do inscrito aí, né, e, e a gente conversando. Vamos lá então, outra coisa galera, é, que me perguntaram outro dia, sobre a questão de esquentamento da GD, né, é, essa máquina aqui e a outra que eu trabalhava, nunca tive problema com esquentamento não, nunca tive, questão ó, a temperatura dessa máquina, ela trabalha aqui ó, no meio o tempo todo ó, não tem, não tem problema com esquentamento, tá ok? A outra também, em 2018 que eu trabalhava, nunca tive problema, sempre trabalhei o dia todo, nunca aqueceu. Se desse uma aquecida, eu podia ir no radiador que tava sujo, tá ok? Então, não tive problema com esquentamento com essas duas máquinas. Já temos uma GD lá, que esquenta, que coisa de louco, mas por quê? Amaciaram ela aqui no modo econômico, eu só amacei no modo força aqui, modo potência, nunca, eu nunca usei o modo econômico, nunca, sempre o modo potência, ok? Mas vamos lá então, ó, outra coisa, a mudança, a mudança aqui do, 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 do modo manual e automático, você tem que fazer com a máquina parada, tá ok? A escala parada, pra você selecionar o modo que vocês vão andar, tá? Eu vou sair do manual primeiro, tá ok? Lembrando que no manual, no modo manual eu saio de primeira, e no modo automático eu vou sair diretamente de quarta, tá ok? Salvo se eu colocar no modo manual de primeira, mas o modo manual, né, é bem, faz de uma oitava, né, manualmente, e o modo automático ele vai sair de quarta, salvo se eu colocar o meu câmbio aqui, né, em terceira, entendeu? Mas tirando isso aí, ele vai sair diretamente de quarta, tá? Mas vou explicando pra vocês, vamos lá então, ó, primeira, né, primeira marcha, então eu vou sair de primeira aqui, ó, tá aí mostrando pra vocês, olha aí, primeira, Ó, segunda, tô puxando o câmbio, ó, terceira, normal, quarta, né, olha aí, quinta, tudo normal, olha aí pra você ver, tô de quinta, é o quebra-mola que eu fiz aqui, ó, agora eu quero ver se passar correndo aqui, ó, vamos lá, aí ó, sexta, sem pisar no embreagem, sem pisar no pedal modulador, ok? Sem fazer nada disso, olha aí, sexta, sétima, vocês podem ver que tá de sétima, né, vou deixar pra engatar a oitava depois do top ali, depois do morrinho, né, e outra coisa, eu vou tá dando uma explicada, bem sucintamente, é, a questão das alavancas, alavancas, mas galera, eu já tenho vídeo aí no canal, vários vídeos, explicando essa questão de, dessas alavancas, né, ó, voltei pra sexta, tem que voltar manualmente, quinta, né, porque tava pulando muito, então, voltando lá, a questão das alavancas, eu tenho um vídeo aí no canal, dou um, dou acho que três vídeos, explicando tudo sobre alavanca, então, eu acho que não tem necessidade, a gente tá falando mais sobre alavanca, as alavancas de lâmina aqui, mas, vamos lá, eu vou falar novamente, mas vamos lá, vamos terminar essa parte aqui, ó, aí ó, sexta, né, tudo manual, ó, sem pisar no pedal modulador, ó, ó, sétima, entenderam, e oitava, aí ó, oitava, ok, e pra voltar, eu tenho que fazer tudo manual, ó, ó, tudo manual, sem embrear e sem nada, sem pisar no pedal modulador, né, aí, sétima, eu vou voltar aqui, eu vou passar pro modo automático pra vocês verem, entenderam? vamos lá, aí ó, sexta, né, vou parando aqui, ó, quinta, quarta, aí, terceira, segunda, primeira e neutro, tá, e par, que é o freio de mão, ó, eu vou passar aqui pro modo manual, o modo automático, aliás, ó, modo automático, né, o modo automático, se eu colocar até terceira, ó, já tá engatado terceira, né, ó lá, terceira, ele vai sair de terceira, se eu deixar em segunda, ele já vai sair de segunda, se eu deixar de primeira, vai sair de primeira, se eu engatar quarta, olha lá, ele vai sair de quarta já, ó, então, vamos lá, eu vou fazer pra vocês, eu vou engatar oitava, ó, tá em oitava, e ele vai sair de quarta, eu posso deixar a sétima, né, ele vai sair de quarta, mas eu vou deixar até oitava, né, outra coisa, no ré, no ré, independente se ele tiver no modo manual ou no automático, ele funciona automático, tá ok? independente, se ele tiver no modo, pode estar no manual, no ré, ele funciona só automático, tá ok? Então, não importa se ele tá no automático ou no manual, no ré, sempre automático, é, assim reconhece o sistema, olha, ó, já começou a engatar, ó, quinta, sexta, né, ó, sexta, sétima, tudo sozinho, né, olha aí, assim que aliviar, ó, assim que eu der velocidade e aliviar, ela faz oitava, tipo, vou diminuir um pouco aqui, já tô entrando no asfalto, ó, vou segurar, já caiu, ó, caiu pra sexta, tudo sozinho, né, vou segurar um pouco mais, ó, quinta, ok? Vou segurar um pouco mais, ó, quarta, ó, ela não vai cair pra terceira, ó, ela mantém quarta, tá ok? Então, no modo automático, se eu coloquei em oitava, ela vai sair direto de quarta, salvo se eu colocar em terceira, ela vai sair de terceira, tá? Então, no modo automático, ela arranca de quarta, independente, tá? Mas vamos lá, olha lá, de novo, ó, ó, quarta, quinta, sexta, ela avançou, ó, aí, ó, sétima, olha aí pra vocês verem, não tem segredo, galera, é simples, a hora que ela pegou a velocidade, que liberou o motor, oitava, aí, ó, já engatou oitava, estão vendo? Olha aí pra vocês verem. Então, é, qual o momento que eu posso usar o modo automático? Você pode usar o modo automático pra transportar, tipo, terminei o serviço ali, tô indo pra, pra, pra secretaria, aí eu uso o automático, não tenho problema nenhum, né? Posso usar, no caso da GD, o modo automático pra trabalhar? Não. Na GD, não, tá? Ela é diferente da New Holland, a New Holland, se você apertar o botão, é, que tem em cima da alavanca, ela volta pro modo manual, essa não volta, ela fica engatando, dando tranquilo na transmissão, então, pra trabalhar, só o modo manual, tá ok? E é isso aí, galera, eu acho que não vai ter, é, dúvidas, tá ok? E, assim que eu chegar na secretaria, eu faço um outro vídeo, pra gente finalizar esse vídeo, né, a questão das alavancas, tá ok? Ou a gente pode ir falando também, acho que, é, diferente, né? Bom, só pra gente ir falando aí, alavanca aqui do lado esquerdo, vocês têm cinco alavancas, e do lado direito, quatro alavancas, ok? Diferente da CIS-CMG, né? A CIS-CMG tem cinco de cada lado, entenderam? E, assim, aqui as alavancas, do lateral aqui, você tem o levante lateral esquerdo da lâmina, do pistão esquerdo, né? A segunda alavanca aqui, é do deslocamento de lâmina, ou do deslizamento de lâmina, né? Então, você empurra pra frente, ela vai pra direita, você puxa pra trás, ela vai pra esquerda, ok? Aqui você tem o giro da lâmina, tá? Na terceira alavanca. Então, você empurra pra frente, ela gira, a borda de ataque direita, pro lado do pneu. Puxa pra trás, ao contrário, a borda de ataque esquerda pro lado do pneu, da forma que está. A alavanca de cima aqui, é do escalificador, do Reaper, né? Essa aqui. E aqui, a quinta alavanca, é da inclinação da lâmina, ou do emborcamento da lâmina, ok? Então, é bem simples, bem simples, né? Do outro lado aqui, a alavanca do pistão direito, o cilindro direito, né? Essa alavanca vermelha aqui, é do tombo de roda, né? E essa alavanca aqui, terceira alavanca do lado direito, é do deslocamento da barra de tração, ou deslocamento do círculo, ou do giro, ok? E essa outra alavanca aqui, a quarta, é da articulação central da máquina, onde ela quebra no meio, dobra no meio, ok? Então, é bem simples, galera, não tem segredo, né? Bom, galera, chegando aqui na garagem, tá a GD que eu trabalhava ali, ó, a 2018. Essa aqui é a outra, né, que o outro rapaz trabalha. Ali tem mais uma ali, ó, atrás. E aqui eu trabalho, aqui, ó. Tá aí, acabei de encostar aí, que tava fazendo um serviço, né? É isso aí, galera. Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, curta, compartilha o vídeo, comente. Até um próximo vídeo aí, galera. Tchau, tchau.